O Ministério Público Federal pede que Damares e União indenizem em 5 milhões a população do Marajó após fake news. Afirmações falsas e sensacionalistas trouxeram danos à imagem da população local, além de reforçar estigmas sociais, diz Orban. Então essa notícia da ex-ministra, que tem um pedido de condenação, ela gosta de ser lembrada com relação à imagem do Marajó e ao mesmo tempo coloca a pior imagem possível do arquiteto. Então agora associando a ela esse pedido de indenização por conta de tudo que ela tem levado à imagem do Marajó relacionado às piores associações. Peço para que se você for novato aqui se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente que ajuda a reforçar o nosso trabalho aqui no Marajó no Rural. Em um momento que a gente vê o governo federal retomar os trabalhos através do novo programa agora que se chama Cidadania Marajó com o ministro à frente, ministro Silvio Almeida, que recentemente foi retomado a força-tarefa atuando principalmente no combate à exploração infantil, que é uma realidade no Marajó, dentre muitas complexidades, nada simples, problemas históricos, sociais, está sendo pensado pelo novo governo. Mas aqui sobre a ex-ministra, a relação com as piores associações ao Marajó, às crianças do Marajó, acredito que esse pedido veio inclusive tarde, mas antes tarde do que nunca, e que o órgão pede a condenação da senadora do republicano por essas informações falsas e sensacionalistas, não se importando com quem vive no território, reduzindo tudo que é o Marajó, apenas uma imagem ruim, sem dar uma solução real. Pelo contrário, o que o fatídico programa Abraço Marajó fez no enfrentamento à questão de vulnerabilidade social de crianças e adolescentes. Eu acho que as organizações que atuam nesse setor sabem muito bem que foi nada, na verdade, que fez com as piores associações de uma forma totalmente eleitoreira. Então eu acho importante que tenha esse pedido, esperamos que seja acatado esse pedido de indenização, é o mínimo que pode ser feito, e a imagem que a Damares merece ser associada é a essa, porque foi isso que ela fez, associar a nossa imagem de Marajó a essas coisas terríveis. Mas agora a gente está em um novo momento, eu acho que acompanhar o programa Cidadania Marajó, e o fato de ele estar sendo construído em diálogo com lideranças, com organizações, isso já é um primeiro passo importante, mas é claro que precisa ser acompanhado de perto, que é um trabalho sempre sensível, complexo, de longa duração. Então esse é o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir, até o próximo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho